E aí? Galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um Lefa Musical. Hoje, cara, eu tô muito animado porque é Star Wars, a música tema, né? Eu não sei tocar ainda a música inteira, ou se eu tocar apenas o reflão, a primeira parte, mas eu estou aprendendo. Quando eu aprender, eu trago ela aqui, meio que full, né? Ela completa, mas não sei quanto tempo vai demorar, é bem complicado de jogar mais partes. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Caso vocês sejam novos no canal, se inscrevam aqui embaixo e deixem um like aí pra quem já é um pinguim, beleza? E é isso, galera, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho